Sucesso! Luciano Costa, a voz que apaixona Com a chama no corpo me acender Vou fazer um pedido e te chamar O começo do sonho acontecer Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas rodando em carrozão Testemunhas do amor, eu e você E as batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Sonhos de amor As noites sabem como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe que eu me apaixonei Mas se você é real O que você não fez? Sonhos de amor Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas rodando em carrozão Testemunhas do amor, eu e você E as batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Sonhos de amor, eu e você E as batidas do nosso coração As noites sabem como eu te esperei E não conto pra ninguém A lua sabe que eu me apaixonei Mas se você é real O que você não fez? Sonhos de amor 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 Isso